Estamos aqui junto com todos os trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, operários para dizer ao governo Bolsonaro, ao desgoverno Bolsonaro que aqui no Ceará e no Brasil essa deforma não vai passar. Queremos sim manter nossos direitos, ampliá-los e recuperá-los. E aqui no Estado do Ceará a nossa luta para que o governador agilize as negociações. Parou geral na educação, parabéns sobre a educação, a categoria mais mobilizada para a atividade foram os trabalhadores da educação e nós queremos dizer que não vamos parar. Vamos construir a greve geral para dizer que precisamos unificar o campo e a cidade para mobilizar, paralisar esse governo que quer destruir a nação. Mais de 100 municípios, praticamente toda a rede estadual mobilizada, mais de 80% paralisada junto com as comissões municipais. interior e capital, serra, sertão, praia, todos mobilizados e fazendo a luta no Ceará para mostrar para o Bolsonaro que nós não vamos nos render. Vamos seguir em frente, resistir e avançar.